Oi! Eu sou a Mu! Hoje a gente vai jogar Roblox! Hoje no Roblox a gente vai ver a galinha atravessando a rua com vários carros indo acabar com ela! Nós testaremos carros e ruas no vídeo de hoje no Roblox! Eu espero que vocês sejam prontos para essa aventura! Pega na minha mão, senta do meu lado e vamos jogar Roblox! Uau, pessoal, sei que vocês estão sentados aí, mas o negócio é o seguinte a gente veio aqui pra ver o que acontece com a galinha que tenta atravessar aquela rua ali é isso que iremos testar hoje E aí, peraí, volta aí, irmão! E você tem um acidente ali, gente! Volta aí, volta aí, cara, tá entrosando não, tá entrosando não! E aí, quer ser amigo nosso não, mano, o que que foi? Não vai ser amigo da galinha? Eu estou sofrendo em silêncio, me dê espaço! Alvinho, mostra pra ela o que a gente sabe fazer, Alvinho! Vou mostrar pra ela o que a gente sabe fazer! Fica aqui, fica na mesa! Vamos, vamos, fica parada, fica parada, deixa eu até tirar a chuva! O Alvinho, você começa, você começa! Sim, sim, vai, João, sobe, sobe! Vai, 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 não, 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 calma, 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 ó! Você sai, 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 eu entro, eu sou o primeiro! Ó, não, calma, calma, você viu? Vocês são o que, um foguete, cara? Vai, 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 vai! Vocês são o foguete! João, você tá alucinado, cara, calma, ó, com calma, vai! Calma, tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso! Desce... Até o céu, até o... Uh, 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 uh! É, gente... Calma, Monquês, calma, vai dar tudo certo! Assim que a gente conseguir! No treino deu certo, no treino deu certo, no treino deu certo! Calma! Ai! Não larga o espaço, velho, não larga o espaço, ó, ó, ó! Ó o carro ali, gente, também fica ali, gente, é minha cabeça, gente! Foi mal, não foi mal, desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí! Foi mal! Caraca, meu! Ó, é o seguinte, eu vi que tinha um acidente, eu vi uns carros voando! Meu Deus! Não sei se eu tô ficando louca, né? Parece só me remitirinho! Você acha que vai ter uma boa ideia atravessar isso aqui? Pega na minha mão! Pego! Agora vamos! Agora vamos! Agora? Sim, agora! Não dá pra atravessar isso não, Mario! Não dá pra atravessar? Não dá, Mario, não dá, né? Que tristeza, mano! Gente! Gente! Como é que ele conseguiu, mano? Como é que ele... Meu Deus! Ele vai embora! Meu Deus! Gente, o Alvinho foi embora! Meu Deus! O que aconteceu? Meu Deus! Amigos! Como é que a gente tem que achar o João? A gente tem que achar o Alvinho! O João, vambora! A moda me traumatizando, né, amor? A viagem dele! Foi, ele foi embora! Eu fiquei com muito medo! Ele foi embora! Vamos ir atrás dele, pelo amor de Deus! Acho que é melhor a gente voltar pelo caminho que a gente viu, mano! Ele pode estar dando a volta no mundo já pela velocidade! É verdade! Pera aí! Então vamos pegar o trânsito ali de cima! Olha lá! E aí, Alvinho! Como é que foi a corrida? Gente! Eu saí do outro lado da rua ali! Oxe! Vou lá do outro lado da rua, então! Vamos lá! Olha! Tem uma moça ali, você viu? Ela que me deu a carona! Olha aqui, ó! Esse trânsito aqui, ó! Eu quero entrar no carro aqui, gente! Ai, Alvinho! Precisava! Meu Deus! Vai, Alvinho! Agora vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ó, não sei pra que é essa arrogância, mas eu tô entalada, tá, gente? Se vocês puderem me tirar daqui, eu tô falando certo! Eu tô entalada mesmo! O João tinha ido, meu! Você viu, você viu, você viu! Eu vi, eu vi, eu senti! Olha a minha cabeça, como é que tá! Gente, eu tô com a cabeça presa embaixo da rádio! Empurra lá, Alvinho! Vamos fazer ele! Foi quase! Não quis, a gente tentando fazer você cair no bueiro! Ah, obrigado, viu, gente! Obrigado, viu? Gente, é porque eu tô lançando uma TNT gigantesca! O quê? E eu não sei pra onde que ela... Tá vendo? Não tô vendo! Meu Deus! Tá vendo, não? Tão vendo os carros voando aqui! Ah, não! Não! Por que que eu ouvi? Você não consegue sair da rua? Vinho, não! Não! Para o carro, Vinho! Para o carro, Vinho! Para o carro, eu confio em você! Eu vou parar, eu vou parar! O próximo que vier, eu vou parar! Eu vou parar ele aqui, ó! Eu confio que você foi o carro, Vinho! Eu vou parar ele aqui! Eu vou parar ele aqui! Para carro! Para carro! A minha! Caraca, foi o trem fantasma que levou ele! Caraca, ele foi embora de novo! Toda vez ele vai embora desse jeito, meu irmão! Meu irmão, o trem fantasma é muito complicado! Toda vez ele vai embora desse jeito, cara! E aí, galera! E aí, galera! E aí, mano? Estamos bem, estamos bem! Eu tô meio zonzo só! Eu queria que tu aprendesse pra atravessar a rua! Como é que atravessa a rua? Não sabe, não! Ó, o seguinte! Mu, Mu, espinda aí! Espinda aí, Mu! Espinda aí, Mu! Ele tá no meio da rua de novo, cara! Mu, salta aqui, Mu! Salta em mim, Mu! Ele tá no meio da rua de novo! Ele tá no meio da rua! Salta em mim! Vai, vai, vai! Vê se consegue! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Tô bem, tô bem! Tá, seguinte, Mu! Pula nesse carro! Pula nesse carro! Tá, agora vai na minha cabeça! Na minha cabeça! Vai, 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 vai! Calma! Pula no carro! Pula no carro! Você vai atravessar... Viu! Por favor, me faz atravessar a rua! Você vai atravessar a rua! Vem, vem! Sobe na minha cabeça! Sobe na minha cabeça! Vai, vai, vai! Eu acho que eu achei um ponto cego, viu? Alvinho, tô chegando, hein? Eu achei um ponto cego! Eu tô aqui faz um tempo, viu? Não passa nem um carro aqui, porque aqui é o ponto cego! Cheguei! Vá, vá! Bora! Não, não, Mu! Você me tirou do ponto cego, Mu! Sobe! Sobe! Agora vai! Quase que... Quase que eu que fui! Não! Alguém não conseguiu! Não! Agora estamos na estrada que nunca acaba! Segundo esse jogo, essa escada é infinita! Segundo esse cara aqui que fala... O fim está próximo, pergunto pra ele... Tem fim próximo? Sai da frente! Você vai matar a galinha! Ai, nossa senhora! Esse cara é maluco! Esse cara aí dirige muito bem não, velho! Esse cara dirige muito bem não! Ó, vamos dirigir aqui, ó... Esse carro aqui, gente! Quem vai dirigir aí pra levar a gente pra uma volta? Pra dar uma volta? Vai, tu é, Alvin. Eu dirijo? Eu confio, né, Vinho? Vamos lá, nossa bem, João! Cuidado, hein? Senta, senta, sentou! Boa! Ele falou que não tem fim! Gente, vocês confiam que não tem fim isso aqui? Olha... Tem que ter um fim! Ué, uma hora a gente chega num fim, né? Alvin, empina aí, empina aí, empina aí! Vou empicar aqui então, hein! Empinando! Ah, meu Deus! Ele empinou mesmo! Ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe! Ele sabe empinar mesmo o carro! Tem muito poder, Vinho! Tem muito poder! Olha, descobre que esse homem é infantil! É o rei do Drift! Vai reto, vai reto! Reto, reto! A gente vai ficar desviando agora! Oh! Apavorada, meu Deus! Peraí, 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 mano! Muita emoção, muita emoção! Relaxou, filho! Vai reto, vai reto! Para não! Para, para, para! Para, para! Assim! Tem fim não, tem fim, tem fim! Opa! Calma! Estamos perto! Foi só pra testar aí! Cara, o que é uma... Ah, como ele disse que ele não pode rela? Ok, ok, ok! Dá não, dá não, viu, moço? Dá não, viu? Opa, opa! Tem que ir, tem que ir fazendo as manobras fechadas aqui, ó! Meu Deus do céu! Finge que a gente tá fugindo da polícia! Cadê o carro da polícia? Meu Deus do céu! Vai, vai, vai! Acho que você acabou de roubar um frango do frigorífico! Vai, vai! Finge, né? Finge! Isso aqui do nosso lado não é nada não! Não, não! A fuga é com a galinha! Só isso só, pô! Não tem... A fuga é com a galinha! É só uma! E abre um queijo! Ei, ei! Opa! 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 Meu irmão, ainda bem que não era areia, senão tava comendo terra daqui! Meu Deus, gente! Eu acho que a gente tá chegando no final! Tá chegando no fim? Eu acho que sim! 3, 2, 1, ele vai morrer! Ou a gente chega no fim da rua? Mas será que tem fim da rua? Tem! Eu acredito no fim da rua! O final é do Aguadilí, ó! Uh! Meu Deus, como ele cresce bem! Sofreio que não se garante! Muita habilidade pro homem só! Ó, tô vendo a visão do João, perdendo o pobre! Foi a pior coisa que eu fiz! Tu já viu a tua? Tu acha que tu é o que? A beleza do mundo? A minha visão é tua! A minha visão é tua! Meu Deus do céu! A minha ratagem vai queimar pro gatão aqui! Opa! Óbvio, não cai nem! O Cristina Amara cai em cima de mim! É que eu vou ter que chutar ela! Ah, agora! É agora então, filho! É agora! Eu vou ter que bicar ele! Cadê? É o bico então! Então é o bica! Bica dele! Bota no fob enquanto tá girando! Bota no fob enquanto tá girando! Ai, 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 ai! Não bota no fob! Não bota no fob! Não bota no fob! Gente! Ó! Eu tenho boas e mais notícias! Eu vou saltar muito! Tô bem! Ok, ok! Eu me garanto! Se eu sair sem ver que o avinho já era então! O carro tá sendo segurado na minha cabeça, é isso? Sim, óbvio! Eu acho que é! Ok, a gente tá bem! Cai dura! Tô dura! Ai, tô em pé! Ok! Vamos salvar o carro, ok? Sobe o carro! Alguém tem que pilotar! Sobe aqui, piloto! Eu vou pilotar! Eu vou pilotar! Eu vou pilotar! Vocês saíram girando, meu! Calma aí! Eu tenho um carro melhor aqui! Calma! Vamos para a corrida agora dos carros, pessoal! Pra ver que é o melhor nos carros, ok? Pode encostar aqui, João, por favor! Alguém quer encostar do meu carro aqui? Encontra o seu carro, cara! Eu tô capaz de... Vai, João! Bora! Ai, 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 ai! O quê? Vai! Rapaz! Foi! Tô bem! Tô de boa! Vai! Tô de boa! Isso! Isso! Um! Dois! Espera aí, galera! Me deu segunda! Ahm... João! João! Não! Refaz essa vontade aí! Refaz essa vontade aí! Refaz essa vontade aí que tá meio errada! Não deixa ela contar não, viu? Segura ela, viu? Calma, calma! Vai dar tudo certo! Galera, que me ajuda aqui! Ah, obrigado! Acontecei! Acontecei! Foi um carro aqui, desculpa! Por favor! Pode vir! Pegar um normal, então! Carro! Obrigado! Desculpa aí, Elvinho, atrapalhar aqui! Posso ir! Conte! Um! João! Fica quieto, cara! Eu tô tentando bater em você na saída! Aí, pronto! Pode ir! Vai! Um! Dois! Três! Valendo! Vamo, galera! Vamo! Vamo! Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Cadê o João? Eu espalhei! Bate no carro do Alvinho, fui embora! Gente! Gente, eu caí no fome! Eu ganhei a corrida por W.O! W.O! Viu tá vivo ali! Viu tá vivo! Eu ganhei por W.O! Eu peguei! Vamos pegar ele! Vamos pegar ele! Vamos pegar ele! Ninguém vai me pegar, não! Ninguém vai me pegar, não! Não! Não tem mais saudade da Pau 1! Só pega o teu carro aí! Vamo pegar ele! Vai droga! Vamo pegar ele! Vamo pegar ele! Vai flotando! Pega esse aí! Pega esse aí! Eu pego outro! Esse aqui eu chego mais rápido! Vamo arrebentar ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Peraí! Não, não fala igual disso contigo não! Eu tô muito triste! Eu vou até andando! Alvinho! Alvinho! Eu não tô te sentindo muito bem! O resgate tá chegando! O resgate tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Ah! Depende do resgate que você quer mano! Esse aqui que tá chegando é muito fordão! Mas não vai resolver isso aí! Não se preocupe não! Tá chegando! A gente tá acidentado! Vamos ver a situação do nosso querido Alvinho né! Que tá precisando do resgate! A gente tá chegando aí pra resgatar o coitado! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Me resgata! Muito bem! Não tô nada bem! Morri! Eu não posso acender você não! Eu sou o motorista! O médico tá vindo aí! Eu sou médico? Galinha ou médico? Eu acho que é! Tô chegando aí pra... Vai devagar! 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 Tu não tá em casa não! Devagar! Tô chegando! Tô enfreando! Puxa! Devagar! Devagar! Meu Deus! Ah não velho! Só pode ser palhaçado! Vai resgate! Vai resgate! Trabalha! Bate nele com o carro logo aí! Tem que ser no lado! 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 Vai! Em alta velocidade! Oh! Um! Traz dois carrais! São dois resgates agora? Esqueceu! Traz dois aí! Calma aí que eu tô chegando pro resgate! Calma aí! Quem vai pro resgate agora é só eu! Pera aí! Tá vindo ela! Eita! Ai meu Deus! Tá tudo certo! Calma! Isso é da Olimpíada! Tá vindo pras Olimpíadas! Tá tudo certo, cara! É uma galinha dirigindo! Que poderia dar de errado! Nada, né? Aqui, ó! Olha como tá de boa! Aqui! Ela não vai fazer a curva, né? Quem que ajuda primeiro? Quem que ajuda primeiro? Pô, vai... Sei lá! Você que sabe! Pode ser na hora também, né? Aquele não tá esperando há mais tempo! Zé! Ô! Opa! Meu Deus! Zé! Ô! Ô! Tô quase desatolando! Tô sentindo! Vamo... Vamo... Vamo pra outro! Vamo... Bom, agora estamos aqui numa viagem de carro! Onde nosso carro está indo pra frente! Apenas pra frente, pessoal! Tá ficando meio entediante! Acho que a gente deveria ir mais rápido! Como assim, gente? Eu vou sentar! Se for pra ir mais rápido, eu vou sentar! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Se for mais rápido, eu vou sentar! Viu, senta aí! Mais rápido! Motorista! Pode correr! Viu! Pode correr! A quinta série não tem medo de... Viu, eu sou o Franco! Viu, eu sou o Franco pegando fogo! Não dá não, Viu! Ô, motorista! Pode correr! Eita! O Salvinho tá tudo pegando fogo! É sim, vô! Só que tem fim! Essa estrada, ou essa estrada é igual a outra infinita, hein? Rapaz, eu não sei não, acho que tem fim! Eu consigo dirigir? Isso é um perigo! Você não consegue ao mesmo? Consegue? Senta todo mundo! Senta, João! Senta, João! Olha como eu tô sentado! Tô sentado aqui grudado na parede! Tá muito de boa! Tá muito de boa! Eu tô aqui dirigindo, eu tô de boa também, ó! O João, você tá de boa? Aqui tá mais tranquilo! Alvinho? Eu tô puxando o carro! João, não sei se o Alvinho tá muito bem, não! Sou eu que tô puxando o carro! João, você tenta atropelar Alvinho, cara! Eu não, eu não! Tô tudo no ré aqui! O carro tá desligado, eu que tô puxando! Alvinho, você é o flash? Sim! Observe! STRAG receive! Só ganhou! Mas, sangue como o TAR da Lucila! Rai! Ele é muito rápido, amor! Ele é muito rápido! Ele não sei se ele tá muito bem, não! Tá parando! Com que cê tá parandoô? Voltei, voltei! Obrigado, meu! chosei para você! Olha, dá pra andar do lado do carro, agora! Tá padrão! Tá, tá, tá! Ele até aparecendo aqui, ó! TANN, NÃO 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 NÃO! Te ajuda aí, ó pilah! O motorista, pode correr! Pode correr, pode correr! Pode correr! Pode correr, pode correr. Aqui tá sério e não tem medo. Pode correr aí, pode correr vocês dois aí. Pode mais rápido. Por que tu faz o corrido do Naruto, hein? É porque... Meu Deus, foi o portal Minecraft que a gente entrou? Sim, meu Deus. A gente entrou no portal do Nether. Gente, olha o Minecraft. Ô, Mun, bota o síntoma, é perigoso você ir em pé. Foi mal, o que que você diz? O Steve falou com a gente, meu Deus. O que, gente? Tá no mundo do Steve. Se não explicar o Heral Bryde aqui, tá tudo certo, né? Não... Vou junto, João. Meu Deus do céu. Almo, eu falei que é perigoso. Vou trazer mais na frente. Seu portal de novo. Ah, faltando pro mundo, tá tudo certo, né? Não, man. Perigoso, mas tá tudo bem. Oi... Quem é, João? Quem tu quer matar a gente, cara? Tô indo devagar. Como é que eu vou matar ele devagar? Ele me matou, não precisa. Eu nem vi, mano. Não tava olhando pra frente, foi mal, galera. Motorista é bom aqui. Tô olhando o celular, né, mãe? Eu vou segurar esse carro. Eu vou segurar esse carro Para o carro Eu fui atobelado Para o carro dele Eu consigo parar o seu carro, meu amor Porque eu tenho a força Ela tem a força Ai, ai, ai Gente, não Não vem aqui atrás Deu meio que uma vontade De ir, né, depois que ele falou isso Gente, não, não Não, não Você está cagando, vinho? Meu Deus Você está cagando, vinho? Olha Opa O que? A gente encontrou a fronteira Ih, pedágio Papers, please Ih, pedágio Eba, papers, please Papers, please mesmo Ele falou, papers, please Galera, peraí Alguém que fez um carro Gente, acho que o carro vai embora, viu Enquanto a gente está aqui Quem pagou isso, hein? Tchau É, tudo certo A gente está indo para Arstotzka Arstotzka, vambora, vinho Cara, eu acho que essa estrada é infinita Essa aqui eu juro que é infinita mesmo, tá? Tu duvidou, foi Bom, eu vou deixar o vídeo por aqui, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de estradas hoje Deixa o like se você gostou Se inscreve no canal se não for inscrito Um beijo de beijo para todos E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau